Movimento fraco nesta terça-feira no Ferribote e em todas as saídas da capital. O último dia de carnaval é assim mesmo. Até porque a tendência é mudar o fluxo, o que vai se intensificar já na madrugada desta quarta-feira. O que também aumenta é o trabalho de fiscalização nos transportes. A MOB, a Agência de Mobilidade Urbana, está encabeçando a Operação Carnaval para saber se está tudo certo no serviço de transportes, tanto rodoviário como aquaviário. Na ida, a gente já começa a ver um aumento do fluxo vários dias antes do carnaval. A gente diz que a Operação Carnaval começou na quarta-feira passada, mas na verdade a gente já tem um aumento desde a segunda-feira passada. Na operação, são vistoriados o embarque e desembarque de passageiros, saída e chegada dos transportes, condições do veículo em respeito às normas do setor e também da saúde. Devido ao grande fluxo de pessoas, a MOB está mais orientando que autuando. Tudo para não atrasar as viagens. Mas algumas multas tiveram de ser aplicadas. Foram feitas autuações nas lanchonetes, em relação à qualidade dos alimentos, prazo de vencimento dos alimentos. Na semana passada, nós fizemos a apreensão de dois veículos, modelo ônibus, na região de Imperatriz, uma operação que a MOB fez com a Polícia Militar. Prendemos dois ônibus que estavam adesivados com uma expressa metropolitana, mas sem a menor condição de trabalhar. Com a mudança de fluxo, a concentração da fiscalização deve ser maior em São Luís. A MOB fez um planejamento, né? Nós estamos iniciando uma nova etapa a partir da fusão da MOB com a Serma. Então, a nossa equipe está aumentando, nós teremos mais fiscais e vamos começar a fazer uma maior ação também na região de Imperatriz e regiões adjacentes também.